Agora eu vou ver se já está transmitindo. Quem puder lá pelo debxp.org.br verificar se já iniciou a transmissão também, eu agradeço. Aqui eu vou ter que dar mais um reload, eu acho, para poder visualizar. Deixa eu ver. Ainda não começou não. Não, começou assim. Agora começou, estamos no ar. Então, boa tarde aí, uma tarde de domingo bem gostosa, bem fresquinha. O sol está abrindo tarde, mas está abrindo e vai abrir um pouco mais, né? E vai abrir um pouco mais, porque vocês estão vendo que o visual hoje aqui está um pouco diferente. Nós temos já as quatro participantes aqui, representantes da ala feminina da comunidade debxp e de outras comunidades de software livre. E eu estou aqui de intruso, mas para cuidar da parte técnica, porque essa live é para a gente aprender, para a gente conhecer um pouco da experiência, do que é ser mulher dentro desse mundo profissional e também no nível educacional da área de TI. Isso para a gente é muito importante, porque faz parte da nossa proposta de uma sociedade mais justa, mais livre. Não dá para falar de software livre, tendo as nossas companheiras aí sofrendo tantas dificuldades para exercer as suas profissões ou conquistar os seus sonhos, né? E eu tenho certeza que, pelo menos a Rani, eu tenho certeza que tem história para caramba para contar. Ela já está até envergonhada ali. Nós temos também a CDMI, a Virgínia, a Agnes e, enfim, se você quer participar dessa conversa, se você também, e você aí, eu estou me dirigindo às meninas, porque essa conversa é só para elas, né? São elas na TI. Você pode pedir para qualquer uma delas lá no nosso grupo do Telegram, que elas passam em privado para vocês o endereço aqui do JITSE. Basta você ter um microfone, não precisa ter câmera, não. Basta ter um microfone para poder participar da conversa aqui com elas, tá certo? A partir desse momento, eu vou me calar, vou silenciar o meu microfone aqui e vou aprender um pouco mais com as nossas amigas aí da comunidade da BXP. Então tá, já, já, no final, a gente se fala. Ai, socorro. Boa tarde. Hoje nós estamos com a CD, a Agnes e a Virgínia, que são uma das mulheres que resolveram participar desse bate-papo. No caso, eu vou me deixar por último, porque eu vou abrir o microfone para elas e eu quero que elas falem da sua própria formação. Uma pequena apresentação, uma apresentação simples de como elas caíram na área de TI. Quem vai começar, meninas? Ou vamos pela ordem alfabética? Posso começar, pessoal? Pode. Então, o meu caso talvez seja um pouco diferente do de vocês, pelo seguinte aspecto. Eu tinha um land house, eu trabalhava numa land house há uns 14 anos atrás e foi nesse meio em que eu me desenvolvi esse interesse pela tecnologia, por software, hardware e tudo mais. Só que naquela época, uma amiga, até uma baiana, ela tinha me indicado para que eu fizesse a faculdade de processamento de dados na minha cidade onde eu morava, no Brasil. E nessa época, a faculdade, né, eu fiz, cadastrei tudo mais, entrei, ingressei, só que eu só fiz por um período de um ano e seis meses. Houve alguns acontecimentos durante o período, eu perdi o emprego, enfim. E eu tentei uma bolsa de estudos na faculdade e eu não consegui. Então, eu tive que, porque eu não tinha condições de pagar, né, até encontrar outro emprego e tal, eu tranquei a matrícula e não voltei. Nessa época foi até quando eu conheci um livro, né, de Linux. E como também eu tinha um computador e depois ele parou de funcionar, então acabou que na maioria do dia a dia, como eu já tinha filho pequeno também, uma bebê, então eu deixei, né, as coisas foram acontecendo, então eu deixei essa questão da tecnologia e da faculdade de lado. Tentei outras faculdades depois, mas por causa de questões materiais e financeiras, também não consegui concluir. Então, formação específica em área, eu não tenho. Eu não tenho nenhuma, mas eu me interesso normalmente por humanas também, né, eu sou mais da área de humanas, inclusive. Mas essa questão da tecnologia é algo que, desde essa época, eu já sentia esse interesse. Então, era algo que eu queria, em algum momento da minha vida, realmente, colocar em prática. E agora surgiu a oportunidade, né. No ano passado, eu comecei a verificar, eu já estava, tinha, quando a gente tem computador, a gente tem acesso a maiores informações e tudo mais. Então, eu comecei a pesquisar, inclusive, alguns amigos me indicaram, encontrei a comunidade, encontrei o professor Cretivo, encontrei o Blau, e instalando o Debian e tudo mais. E aí, eu comecei a interessar pela questão filosófica também, inclusive, do movimento do software livre. E comecei esse interesse de me aprofundar em relação a toda essa área de programação, cresceu. Mas, no meu caso, por exemplo, eu não tenho uma ajuda, digamos assim, de uma perspectiva de faculdade, né. Porque a gente sabe que a faculdade, por mais que ela seja destinada a você ter a condição de, inclusive, recorrer a um emprego depois que você finaliza, a gente sabe que ali tem, você tem o acesso às informações, né, a tudo ali, o que você pode estudar. Então, de uma certa forma, você já tem algum tipo de, digamos assim, de, eu não gosto de usar essa palavra, mas, infelizmente, no momento, não me vem outra a cabeça. Uma vantagem, né, entre aspas. Você sabe o que você pode estudar, você é direcionada a estudar, de uma certa forma, para aquele assunto. Então, quando você tem a faculdade, por exemplo, você tem essa opção. Você consegue analisar entre vários assuntos. Você consegue obter uma gama maior de assuntos do que quando você, por exemplo, estuda como eu tenho feito através de, basicamente, o que a gente poderia dizer, talvez de alto ditado. Hoje, eu tenho melhores, tenho acesso ao grupo, né, inclusive, aqui na comunidade da BXP, que, inclusive, é algo que eu gostaria de falar também, porque, antes de entrar, eu estive pesquisando outras comunidades e eu não me sentia à vontade por muitos aspectos, inclusive pela maneira como as pessoas se relacionavam lá. Eu, por ser iniciante e não ter essa questão da faculdade, então, não ter domínio nenhum e conhecimento nenhum a respeito de tudo, então, eu me sentia, assim, completamente perdida, principalmente quando eu dizia aquele velho, quando eu ouvia aquele velho refrão, ah, eu te ensino, mas você tem que estudar. Eu achava aquilo meio estranho, porque a gente, quando não sabe, você, pelo menos, quando você tem um incentivo, né, quando você tem uma opção de como começar a estudar, a vontade não falta, né, então, encontrar, quando eu me encontrei na comunidade da BXP, isso foi, realmente, uma coisa que me chamou muita atenção, porque aqui, realmente, as pessoas se ajudam uma outra, né, o relacionamento é muito diferente. Então, me deixou mais tranquila e é o que tem feito, me motivado a, realmente, a continuar e a persistir, embora a gente saiba que, no meu caso, também é muito diferente, acho que dá desculpa a vocês, talvez, não sei se a minha voz está audível ou esteja entendível, porque eu estou gripada e tem barulho aqui também, porque o bebê está aqui do lado também, talvez pode ser que em algum momento ele venha aqui e fale, oi, pessoal! Então, essas coisas, assim, a gente vai acabando persistindo, mas o que eu quero deixar bem claro é que o incentivo de todo mundo, realmente ajuda bastante. Gente, se vocês deixarem, eu vou falando. Agnes, você vai falar, pequena apresentação sua, não foge, mulher, pelo amor de Deus. A Vi fugiu! A Vi fugiu, verdade. A Vi fugiu, mas... Vamos lá. Eu vou ser um pouco mais breve. Eu... Meu nome é Agnes, né? Eu tenho 27 anos agora. Eu sou de Recife e agora eu estou morando em João Pessoa. Vim para cá para estudar. É o seguinte, eu, assim que terminei o ensino médio, passei em Engenharia Agrícola e Ambiental. Encarei essa. Fui ver onde ia dar. No meio do curso, eu comecei a estudar sozinha na área de programação. Me interessar por essa área, assim, mais TI. E no meio do curso, digamos, já no final, eu comecei a me frustrar com o curso de Engenharia em si. E eu ainda morava com meus pais. Parei. Eu estou muito apegada a meus pais, né? Parei, conversei com eles e disse, ó, eu estou frustrada com o curso, quero mais não. E meu pai olhou para mim e fez, tá, você quer fazer o quê? Eu disse, eu quero fazer na área de TI. Aí ele, vá. Eu sabia que Engenharia não era para você. Isso, área mesmo, é TI. Eu olhei assim, poxa, pai. Você vai me dizer isso agora? Ele, minha filha, eu não posso seguir o seu caminho por você. É você por você. Você tem que lutar as suas lutas. Aí eu fiz, tá certo. Aí eu estudei, fiz o Enem de novo e passei aqui e vim. Hoje eu moro sozinha, encarando. E hoje eu faço rede de computadores aqui no IFPB. E estou gostando muito do curso. É uma aventura para mim. Cada coisa, cada disciplina que eu estudo é uma coisa nova, uma descoberta nova. Agnes, eu vou te falar uma coisa. Você está de parabéns. Porque dentro do Brasil, inclusive, a referência em termos de auditoria de computadores, o Florencio do Brasil é bem mais forte no Recife. É onde que está o carro-chefe. As pessoas estudam mais aí. Então, se você puder investir nessa área, vai em frente. Está faltando mulher na auditoria. Eu pretendo seguir esse caminho. Eu, em questão de, por exemplo, conhecer o Linux, foi assim que eu entrei na faculdade. Eu lia o que era, eu mexia, mas eu não tinha noção, por exemplo, do que era o Linux livre. Fui conhecer quando eu entrei no DevXP. O Cresceu, se ele estiver ouvindo, ele vai saber agora, que eu nunca contei isso para ninguém. Lá na faculdade, eu tinha um professor na primeira disciplina de redes, que ele passou uma aula do Cresceu. Um vídeo, ele só passava as aulas dele. Era um excelente professor e passava a aula desse professor. Esse meu professor do IEF era muito fã do Cresceu. Aí eu comecei a assistir as aulas dele e gostei. Pô, esse cara ensina bem. E quando eu entrei no grupo do DevXP, primeiro para conhecer o que era esse mundo novo, que eu não conhecia, de fato, conhecia agora há poucos meses, e viu o Cresceu lá. Eu fiquei, eita, o cara que eu conheci por um professor está ali também. Aí comecei a mergulhar mais nesse mundo. Mas o fato do mundo de lenço livre é algo totalmente novo para mim. Indiferente da tecnologia em si. Por exemplo, programar essas coisas assim, mais particular, é uma coisa que eu estou mergulhando já faz um tempo. É algo que eu quero seguir. Eu gosto dessa coisa, né? Mas hoje a gente está aqui para debater, para discutir, ver essas coisas, nós como mulher, né? Como é que a gente vai encarar, bater de frente em questão de... Em questão de, talvez, logo de cara, muitas não percebam que começa já, por exemplo, com o salário. Muitas vezes a gente recebe logo de cara, assim, o primeiro emprego, nossa, eu estou recebendo 4 mil. Massa, estou ganhando bem. A Fábio fala, peraí, por que eu, mulher, ganho 4 mil, mas aquele cara faz a mesma coisa que eu, ganha 5? Sabe? São coisas assim que a gente... Vamos discutir aqui, né? Vamos conversar, vamos levar em frente aqui. E dou a voz para você agora. Lívia, você acabou de chegar, estou te botando a chapa quente. Vai, faz uma pequena apresentação sua aí. Olá, estão me ouvindo bem? Posso falar quem eu sou, né? Como é que eu cheguei aqui? A gente está falando de onde você é e qual é a sua formação na área de TI. Tá. Então, eu tenho... Eu venho de... Fiz comunicação social. Aí não gostei muito. Achei que não era muito a minha cara. E aí, no meio do curso, fui fazer sistemas de informação. E fui para essa área justamente porque eu não sabia nada. Eu era assim... Não entendia nada e tinha muita curiosidade, sabe? E aí fiz o curso e comecei a fazer estágio com o desenvolvimento. Aí trabalhei numa fábrica de software, né? Em PHP. E aí foi seguindo. Gostei da área. Com relação, assim, a sofrer preconceito. Na faculdade, sim, a imensa maioria eram homens. Então, é um certo sentimento de que você está no lugar errado. Mas aí a gente segue continuando, né? Segue... Né? Tem uma amiga minha que fala sempre sobre aquela síndrome do impostor. Então, isso rola bastante. A gente fala, gente do céu. Só tem homem aqui e eu ainda saí de um curso para ir para outro. Um curso que tinha bastante mulheres e tudo mais. E aí, durante o projeto todo, ficava assim me perguntando se eu devia ter realmente feito isso. Mas aí... Eu estou me sentindo aqui o letaral peixe-peixe não é fora d'água, velho. Porque eu acho que eu fui a única que já começou na área de TI. A minha história é que meu pai lida com computadores desde 72. Então, eu cresci com computador aí dentro de casa. Quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer faculdade de oceanografia. Meus pais bateram o pé e falaram, não, fora de Brasília, eu não te banco. Eu dei os ombros, vi que meu pai ganhava muito dinheiro. E, assim, profissão de TI em tentinho em todo lugar. Eu falei, então, vou fazer faculdade de informática, termino, arranjo emprego, vou fazer minha faculdade de oceanografia. Então, assim, eu fui a única que, do tipo, a ideia original não era TI. Mas, com o decorrer do curso, eu sempre me despontei como uma das melhores da turma. Então, como os meus professores me incentivavam a continuar na área, eu continuei. Coisa que, às vezes, a gente não vê. Muita gente acha que a gente... Pelo contrário, as pessoas olham para a gente, para nós, mulheres, do tipo, cara, o que você está fazendo aqui? Que é a síndrome do impostor. Que diabo você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Vai para a faculdade de nutrição. Vai para a faculdade de pedagogia. Vai para as patricinhas do direito. Aqui é quem pensa. Cara, isso dói. Isso dói para caramba. E, assim, o pior. No início da minha faculdade, e dos lados de 98, já acabei de falar qual é a minha idade aqui, lá nos idos de 98, a minha faculdade era até bem equilibrada. 50 a 50. 50 mulheres. Metade da sala era mulher, metade da sala eram homens. Lá no quinto semestre, isso baixou para um terço. Um terço da sala eram só mulheres. Aí, quando a gente chega no projeto final, que vai chegando para o projeto final, num total de 30 alunos, apenas 4 eram mulheres. Obviamente, a gente se juntou para poder fazer o projeto final. Porque eu acho que se a gente não tivesse feito isso, eu acho que a gente nem teria conseguido se formar. Para poder conseguir chegar em frente. Porque o tanto que a gente era massacrado do tipo... Uma das coisas mais que eu ouvi é do tipo, você deveria usar mais saia curta se você quisesse arranjar emprego. E pior, eu trabalhava desde o meu quarto semestre numa fábrica de software. Eu não precisava usar saia curta, eu não precisava usar essas coisas, eu não precisava usar os meus dotes físicos para poder fazer essas coisas, mas dentro da faculdade eu tive muito isso. Entendeu? Virginia, você fugiu. Agora que você voltou, sua vez. Eu fugi, mas eu voltei. Vai, sua vez. Eu vou falar pouco, porque eu tenho vergonha, tá? Então, eu comecei também na área de TI, o Rani. Eu não comecei, não fui para outra área. E desde que eu comecei a primeira faculdade, eu contava nos dedos o número de mulheres que tinham, tipo, duas, três no máximo, contando comigo. E isso em 2005, né? Mas não muito distante disso, há uns dois anos atrás eu fiz um curso, mais voltado para a área de redes e que eu era a única mulher na sala. Então, assim, mesmo com os anos passando, a gente ainda consegue, a gente ainda é a minoria na área de TI. Falando um pouco de background, assim, eu sou analista de infraestrutura, desde sempre. Aí vem de suporte, né? Sempre para a área de infraestrutura. Eu sou negação em desenvolvimento, Rani. Não é para mim. Mas é isso. Falando de mim, é só um pouquinho, um pouquinho é só isso. Tá. Aqui, a CD está em casa. Agnes, você está estudando. Você trabalha em algum lugar, Lívia? Você trabalha onde? Antes? Então, eu comecei, como eu te falei, eu comecei numa fábrica de software. Aí eu vim para o Rio, que eu sou de uma cidade aqui perto, eu vivo de fora. Aí trabalhei um tempo na OI, que eu fiz uma pós-graduação na área de BI, aí trabalhei um pouco, assim, com business intelligence. Depois, trabalhei numa ONG com desenvolvimento também, eles tinham um Moodle, aí eu criei um sistema de gestão acadêmica. E, por fim, eu conheci o que eu considero minha família hoje, que são os meus amigos que tinham uma cooperativa. E aí eu entrei, a Ligião Tech. A gente tem um grupo que está crescendo bastante no Telegram, não sei se você conhece. E aí que eu me encontrei de verdade, porque não só por questões de... Tem a questão do ambiente um pouco hostil, né? Para a mulher trabalhar, mas eu também não gostava do ambiente corporativo como um todo, sabe? Eu buscava uma outra coisa. Tanto é que eu comecei até a fazer mestrado, para ir para a aula de... Para a área acadêmica, terminei o mestrado agora. Mas, enfim, aí eu trabalho em uma cooperativa com desenvolvedores de sócio. A gente só desenvolve em sócio livre. E, assim, é muito legal. E ela está aberta para quem quiser entrar. E a gente está crescendo, assim, trabalhando bastante. Dá bastante trabalho, né? Seu negócio próprio é bem diferente da carteira assinada ali. Tanto é que eu estou trabalhando hoje, agora. E quando a gente, né, é só um funcionário numa empresa, eu nunca trabalhei. Eu nunca pude trabalhar sem semana. Mas é isso. Aí eu estou numa cooperativa. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre... Que a gente falou bastante sobre como é hoje o nosso dia a dia. E coisas que a gente levantou sobre a questão de diferenças. Acima de tudo, diferenças salariais. Por quê? Porque eles exigem algumas coisas ridículas para a gente, tipo, ande com esse tipo de roupa, ande de salto, andem maquiada, cabelo tem que estar sempre arrumado, depilação tem que estar sempre em dia. Ai, que horror. Você é do tipo, você não pode ter perna cabeluda. Que são coisas, são regras de conduta que exigem para a gente, são mais caros, diga-se de passagem, e ainda para cima pagam menos para a gente. Eu tenho certeza que vocês sofrem por isso. Eu me revoltei desde muito nova, eu sempre uso coturno e calça jeans. Aí o pessoal me mandava fazer com código de conduta do tipo, me arranje, venha com esse tipo de roupa, eu olho para a cara deles, pague, me compre, e aí eu venho. Eu não vou gastar o meu salário com isso. Eu sei que eu comecei já muito nova sendo a rebelde, a dita feminista, dentro do grupo. E assim, eu sempre me levantei muito contra essa questão do salário menor. Algumas pessoas da comunidade, eu tenho certeza que vão falar sobre isso, eu vou pedir para o Blau, para poder, se tiver alguma pergunta, que ele avisa a gente, que eu não sei onde estão as perguntas e respostas que as pessoas podem fazer, mas se eles tiverem alguma pergunta, façam naquele chat que vocês sempre fazem no live. Mas... A sala Debs XP na Rede Matrix, ou então a sala Debs XP no IRC. E tem bastante gente comentando, o pessoal está se divertindo, está curtindo a conversa, está batendo papo lá. A maior dúvida que eu vejo aqui é como chegar até aqui, pelo Jitsi. Então, só para vocês saberem, quem tem o link aqui do Jitsi é o pessoal que está aqui mesmo, a CDMI, a Honey, a Agnes, até a Virginia, né? A Lívia também está lá no nosso grupo da comunidade Debs XP. E é só procurar por uma delas lá para você passar, para você pegar o link ou passar para alguém, né? Mas a restrição é que hoje são só... Hoje à tarde é só delas, né? Apende para mim. Então, a gente não vai aceitar participações masculinas aqui com a gente no Jitsi. Agora, fora isso, tem também o Creteu, tem o Leandro Ramos, que também tem o link se você quiser vir participar da conversa. Sobre perguntas, mais perguntas fora isso, eu não vi ainda. O Dalsaka estava pedindo bastante aqui o nosso link, viu, Dalsaka? Fica à vontade lá para passar para as meninas também da comunidade XMPP, tá certo? Elas podem vir aqui e conversar também. Fique à vontade, tá? Bom, eu... Pergunta mesmo sobre o assunto, eu só sugiro aí que você já comece a entrar nos casos, né? Das dificuldades que vocês têm encontrado e tal. se há alguém, além da própria Rani, né? Que a Rani, eu sei que tem casos abertos para contar para a gente, mas se alguém mais tiver algum caso para contar, pode ficar à vontade. Eu já vejo um assunto bem legal para começar essa conversa, que é a situação da própria nossa querida CDMI, né? Que... Que ela está com o filho, ela está aqui e está com o filho, que é uma coisa que a gente estava querendo... Ela quase droppou essa live por conta do bebê. Na hora que ela falou isso... E ela vive fazendo isso nos cursos, viu, Rani? Ela, às vezes, não consegue participar por causa justamente disso. Eu tenho uma experiência sobre isso, mas hoje não é minha vez de falar. Então, eu vou multar aqui novamente, já dei o apoio que eu precisava, estou só na parte técnica, qualquer coisa, grita aí. A CD mesmo está com um problema de... De fusão horário também. É, ela está com o filhote e é aquela coisa, não conseguiu com quem deixar, que é o principal problema que a gente pega também na questão da mulher na área de TI. A mulher na área de TI é tão exigida quanto um homem. Às vezes, é mais exigida, porque a gente... Porque a maioria das vezes, quem está acima não acredita que nós sejamos capazes de fazer o trabalho, o que é ridículo. Eles não acreditam na nossa capacidade porque mulher não tem raciocínio lógico. Deus sabe de onde que eles tiraram isso, mas, enfim, mulher não tem capacidade de programar, mulher não tem capacidade de mexer com tecnologia. Então, às vezes, a gente tem que ir e temos que trabalhar cinco, seis, sete vezes mais para mostrar que a gente merece estar ali. E quando a gente está ali, nós temos também a dupla jornada, a dupla jornada de trabalho, a tripla jornada de trabalho, porque esperam que a gente, fora do emprego, esperam que a gente cuide dos filhos, esperam que a gente cuide dos pais, esperam que a gente cuide do marido. Então, assim, é muito... A gente, às vezes, tem que postergar mesmo, assim como a Agnes mesmo fez, ela teve que postergar a faculdade dela por conta de filho. Então, assim, se você pensar pelo outro lado da moeda, homem não passa por isso. Homem não tem que desistir da faculdade, homem não tem que desistir da sua... formação por nada, seja por conta de pais, seja por conta de filhos, seja por conta de esposa. Eles não têm que desistir. Pelo contrário, eles esperam apoio de outras pessoas. Há por conta da mulher? Não. O filho é teu, você que cuida. Você, às vezes, nem consegue apoio dentro de casa com o próprio marido. O que dirá conseguir um ciclo de apoio? A CD pode falar mais que ela que está vivenciando isso. Eu, devido à minha formação, eu decidi não ter filhos, porque eu acho que eu não ia conseguir conciliar os dois, eu desisti. Não... Também não quero ser mãe, não. Mas, enfim. A gente... Eu não acho que eu tenho que conciliar e a gente vai botar... Por favor, meninas, quem tiver filho e tiver experiência sobre isso, vão falar um pouquinho e também falar sobre essa questão de, apesar da gente às vezes ser mãe, ser mãe solteira, a gente tem... A gente recebe menos, apesar da mesma capacidade. CD? Então, aqui, por exemplo, no local onde eu moro, no Japão, a sociedade aqui é patriarcal. Como eu falei, como eu não sou da área de TI, as experiências que eu vejo, elas também influenciam em outros locais também de trabalho. praticamente é um problema cultural, né? Dentro da área de TI como em qualquer outro local também. No caso aqui, por exemplo, do meu, em relação a filhos, a gente ainda tem dificuldade de encontrar creche. Você tem que ter a disponibilidade de horário para que a creche possa permanecer com a criança, para que você possa ou trabalhar ou estudar. Então, isso também gera uma certa dificuldade, né? O fato também de a gente ser mãe com filhos, isso também muito é levado em consideração na hora que você mostra o currículo, né? Porque normalmente tem muitas empresas que costumam verificar, né? A gente tem várias informações ali dentro do currículo que são postas e uma delas é se tem ou não filhos. Eu não sei se isso no campo masculino também é evidenciado, mas aqui, por exemplo, se você tem filhos, visto a dificuldade, às vezes, da criança, por exemplo, ficar doente, meu bebê estava doente há quatro dias atrás. Então, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, talvez eu teria que me ausentar para poder permanecer com ele, porque quando uma criança está doente, com quem que ela vai ficar? Então, a gente tem que ter ou disponibilidade, mesmo que exista a creche para que seja, fosse feito isso, a creche não fica com o bebê, quem fica é a mãe. E normalmente isso é próprio da criança também, porque a criança normalmente pede a mãe. Ela pode pedir o contato do pai e tudo mais também, mas é essa relação mais familiar. Não é sempre que a gente tem essa disponibilidade de deixar com alguém, com algum outro familiar e que a criança aceite isso também. Então, isso também é uma dificuldade. E esses fatores, em relação, por exemplo, ao estudo, se você, quanto mais distante você fica, igual o que você falou, Rony, eu decidi não ter filhos. Quando você tem filhos, existe a dificuldade porque você também tem que dar atenção ao seu filho, né? E eu vejo que tem casos, conheço alguns casos de mães que ficaram algum tempo fora do mercado de trabalho e quando você volta, o fato de você estar fora do ambiente de trabalho porque você está cuidando da família, não importa. Porque você tem que estar também com os estudos em dia. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que além de patriarcal, ela também é altamente individualista e competitiva. Então, a mulher, além de tudo o que é cobrado, ela tem que estar à altura, no caso, não só tecnologicamente, mas em relação aos estudos, ela tem que estar à altura de uma outra pessoa que nunca saiu do campo de trabalho. Então, isso eu acho que é a parte mais gritante que incomoda bastante. Porque não existe, dependendo do local onde a gente trabalha, não existe essa colaboração, né? É uma coisa muito estranha porque numa entrevista de emprego, você nunca pergunta para o homem se ele é casado, se ele tem filhos, ou se ele não tem filhos, se ele pretende se casar e ter filhos. Gente, eu passei por isso. E, assim, eu olhava para a cara da pessoa e falava, peraí, o que a minha vida pessoal tem a ver com o meu emprego? Você decidir casar ou não, o problema é meu. Você decidir ter filhos ou não, o problema é meu. E o que isso influencia em eu conseguir a vaga? O que é ridículo. Porque nunca, eu não vejo isso, eu nunca vi isso perguntado numa entrevista com um homem. Você pretende se casar? Você pretende ter filhos? Quando que você pretende ter filhos? Entende? É muito estranho. A Virgínia está fugindo, mas ela é o melhor exemplo do que eu vejo do que é uma mulher massacrada pela carreira. Porque na área dela, nossa, isso é horrível. Rede, que é do tipo, uma das partes mais machistas que eu já conheci da área de TI, é complicado você ser uma mulher, você conseguir ainda mais se sobressair nisso daí. Quando você tem títulos, o pessoal olha para a sua cara e fala, você comprou esses títulos, você não os conquistou, você não tem direito a eles. E pior, eles olham para você, acham que você não tem conhecimento para isso. Né, Virgínia? Eu sei que você está fugindo, eu sei que você está tímida, mas finge que você está conversando aqui com a gente, que é a verdade, a gente está conversando entre a gente, que é essa questão de a gente ser massacrado pela nossa, a gente ser obrigado a trazer a nossa vida pessoal para dentro do trabalho. Ah, tem isso, né? É exatamente o que você falou, você tem que ficar se provando ou provando para as pessoas o tempo inteiro que você pode e mesmo que você não saiba de algum assunto que você é capaz de aprender, você é capaz de sentar na frente do computador, fazer um curso e aprender e saber tanto quanto o homem, né? que a questão do aprendizado eu acho que independe de ser homem ou mulher, mas acontece demais mesmo. Lívia? E a... Essa questão de a gente não ter capacidade, se você for voltar... Não sei se vocês já viram aquele filme Estrelas Além do Tempo, que as mulheres que faziam cálculo para a NASA, acho que na década de 6, 40, assim, mais ou menos, 60. Então, assim, na época elas eram o computador, né? Porque não existia computador, então tinham que colocar o quê? Uma mão de obra barata, que era sempre mulher, né? E ainda mais negras, né? Na época eram mulheres negras. Para fazer os cálculos, né? Para fazer o trabalho duro ali. Então, não é... Isso prova que não é uma questão de incompetência nossa. Não é que a gente não nasceu para isso, claro que não, porque a gente já teve do lado de lá onde a maioria das mulheres que eram, na verdade, as mulheres que faziam os grandes cálculos lá. E uma vez que surgiu o computador e a... E aí a profissão foi valorizada, aí tira a mulher e bota a homem, né? Porque já que é para ganhar bem, aí as mulheres não podem ganhar bem. Estou lembrando isso. Agnes, eu sei que você está estudando. E aí, como é que estão as suas impressões? Que você acha 27 anos, 27 anos é praticamente um bebê nessa área. E aí? Eu estou estudando e estou estagiando também. E lá na própria faculdade, no próprio IFP... Perdão. No próprio IFPB. Como a gente está em pandemia, o estudo está sendo RAD e o estágio está sendo presencial, duas vezes na semana. Quando vocês estavam falando do negócio de conduta, né? De vestir, essas coisas, pelo menos comigo, assim que a gente começou, o código de conduta era usar calça jeans, sapato fechado e uma camiseta. Não importa que tipo de camiseta, tinha que ser camiseta, né? Calça fechada, tá? E quando eu comecei a falar isso, eu fiquei pensando, caramba, tem esse negócio mensa neura, fora de assim, porque eu estou estagiando, dentro de uma faculdade, uma coisa mais fechada. Então, muita coisa eu ainda não vi, não vivenciei exatamente falando. E aí, eu fiquei nessa neura, eu fiquei tipo, ah, não, vista tipo de roupa tal, ah, você deveria usar tal roupa. Mas, peraí, a roupa não é minha, não sou eu que vou vestir. Ainda querem opinar o que eu vou vestir? Sabe, é o que é isso. Então, Agnes, você acabou de me lembrar um caso, que eu vou começar a abertura dos causos agora. Eu vou pedir para vocês me acompanharem, mas essa foi ridícula que você acabou de falar. Eu, em 2014, fiz bariátrica. Perdi 35 quilos. Eu estava um dia na sala do café, conversando sobre as cirurgias reparadoras. Nessa, entrou quatro homens e começaram a falar qual o tamanho do peito que eu deveria pôr. Eu ficava olhando assim para a cara deles, peraí, velho, é meu corpo. Se eu decidi botar silicone ou não, é minha decisão. E, na época, ainda reforço que eu não quero pôr silicone por motivos que eu conheço, todas as mulheres que eu conheço que puseram silicone tiveram problemas quanto a isso. Mas, eu estava querendo só fazer restauradora que era só levantar, não queria pôr silicone. Chegou o cúmulo do pessoal olhar para a minha cara, não, honey, você vai pôr 750 ml em cada peito. Eu, o quê? Meu filho, eu fiz bariátrica para perder peso, não é para poder ter dois melões na minha frente. Esse é o cúmulo sobre pitaco no corpo de uma mulher no ambiente de trabalho, eu recebo e, diga-se de passagem, não é o único. Agnes, você falou sobre a roupa, eu tenho certeza que você tem quadros para contar aí. Eu, particularmente, não tenho tanto, porque, como você falou também, eu sempre fui muito rebelde, sempre fui muito, eu não sei como é o termo para vocês, aqui em Recife, João Pessoa, é diferente o termo maloqueira. Recife, maloqueira, é aquela menina mais, sem ser muito patricinha, sabe, que gosta muito de se maquiar, muito, de se arrumar, muito, princesinha. Eu sempre fui muito maloqueira, usar calçadinho, blusa, tênis. Então, não foi muito diferente quando eu fui para a faculdade. A diferença é que na faculdade eu gostava muito de short, short e chinelo, até por conta de calor. E quando foi para o estágio, aí estágio não, era momento de trabalho, aí tive que fazer essa adaptação, botar uma calça e um tênis. Aí tudo bem, eu não senti essa diferença, esse sofrimento, essa coisa assim muito brusca. Só às vezes eu calou mesmo, quando eu chego eu fico chefe, a minha chefe inclusive é uma mulher, é o chefe, pelo amor de Deus, deixa a gente e me chope. Aí ela fica, eu só não deixo, porque eu sei que infelizmente os homens aqui não têm o respeito. A maioria não vai ter o respeito, vai ficar assediando, vai ficar olhando e não vai trabalhar. Aí eu fico, é, tá, fazer o quê? Aí tem esse sentido de querer trabalhar mais à vontade, mas eu ao mesmo tempo entendo mais ou menos a política do trabalho em questão de mais organizado, porque eu vou receber professores, vou receber outros alunos, vou receber outras pessoas. É questão de como você vai se portar na frente de outras pessoas. É questão de comportamento, mas falando por esse lado, sabe, eu não sei se eu consigo me expressar muito bem. Não, é estranho, porque para a gente é, a camisa está colada demais. Ah, essa camisa, mesmo que seja com a camisa do uniforme, do uniforme, são tecidos que eles nos forneceram. Está transparente. Ah, entendi, entendi. Você não tem que usar esse tipo de roupa aqui. E às vezes são, é o código de conduta deles. É, Virginia e Lívia, por favor, vocês estão na área. Eu quero, você, Lívia, eu quero que fale mais sobre a questão de encontro com clientes, que eu tenho certeza que é o que uma mulher empreendedora faz. E Virginia, eu quero ouvir você. Eu estou mais curiosa do que nunca. Porque você é um crâniozinho na área de rede, eu entendo. Você está adorando que era de rede, eu sou de rir. Pois é. Eu não sou especialista, não. Mas, então, graças a Deus, Rony, eu vou te falar, graças a Deus, eu, Virginia, nunca passei por coisa parecida. Eu já trabalhei numa consultoria que, para atender clientes, a gente tinha que ir de social. E o social podia ser uma calça social, não necessariamente, aquela, um vestido, alguma coisa, eles não colocavam isso, tinha que ficar um pouco mais arrumadinha, não podia ser tipo um pênis e uma calça de rede, por exemplo. E, no geral, em todas as outras empresas que eu passei, eu ia como eu queria. Nunca tive repesada com relação à roupa que eu estava vestindo, não. Mas, é o que você falou em relação, a gente acaba tendo que tomar mais cuidado, com certeza, por conta desse negócio de, ah, está muito curto, ah, o decote está muito grande, não pode. de, sim, a gente sabe também que tem certos limites e tem pessoas sem limites, mas, no geral, assim, eu, Virgênia, nunca recebi nem represália, nem nada em relação a não poder fazer ou ter que mudar a minha vestimenta. Não sou uma pessoa de usar maquiagem, eu uso se eu estiver afim, na hora que eu estiver afim e também nunca me foi proposto isso para, né, tipo, sendo como uma obrigação para o meu exercício, não. Lívia? É, eu também não, sim, por exemplo, quando eu trabalhava na Oi, que é uma empresa maior, aí tinha o dress code lá, né, mas todo mundo tinha que seguir, né, Andrade, andar de roupa social. Também nunca me disseram como que eu teria que ir, mas eu acho que, involuntariamente, eu já era coagida como, assim, um ambiente majoritariamente masculino lá, né, que eu trabalhei. Mas que na área de telecom, eu acho que é mais masculino ainda. eu, né, eu não ia com calça apertada, assim, sabe, para, então, eu mesmo não me sentia à vontade de usar esse tipo de roupa. Bom, eu não sei, eu não sei de vocês, mas, não sei se dá para aparecer na câmera, mas eu tenho um rosto sardento. Eu sempre tive esse rosto sardento. e, assim, eu falei já no início da live, eu denotei quantos anos eu tenho. Eu tenho 43 anos e, na época, eu tinha, que eu tinha vinte e poucos anos, se eu tenho essa cara, essa olapa de menina hoje com 43, o que dirá quando eu tinha 20? Eu tinha, eu passei pelo cúmulo do tipo, no dia que pômos falar com o cliente, por favor, venha maquiada. E, quando ele fala vir maquiada, era cobrir as sardas. Porque, no caso, eu não tinha, eu não passava a seriedade que o, que o meu, o meu, o meu empregador queria. E ele me mandava como o último caso, porque eu era a pessoa mais capaz. Mas eu tinha que ir maquiada, tinha que ir de salto, tinha que ir com... e pior, velho, eu pegava dois ônibus para poder chegar no meu trabalho. Ir de salto, para mim, era uma tortura. Principalmente que quem não conhece Brasília sabe que Brasília, para poder você andar de um ponto a outro, é chão. Para poder você conseguir pegar dois transportes, é pior ainda. Pô, imagina cobrir esse, 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 esse trajeto de salto. Que eu, que era grande, grande problema. Então, assim, eu ia de tênis até chegar no trabalho, quando chegava no trabalho, um pouco antes de entrar na recepção, eu trocava por um salto. Basicamente. CD, eu sei que você está escondidinha aí, você falou, você falou que só usa um rímel no máximo, fala aí. É, eu aqui, eu ainda tenho um, porém, porque eu acho que essa mentalidade que as pessoas têm, de que as mulheres, elas têm que ter maquiagem e tudo mais, a gente acaba sofrendo esse tipo de influência, seja de uma forma ou de outra. E eu na minha, não é na minha adolescência, mas quando eu era mais nova, a gente tem aquela noção de que, quando a gente não percebe esses fatos em relação ao poder que você tem de decidir se você quer ou não, a gente acaba sendo influenciado por amigas e tal, que andam maquiadas e tal. E eu naquela época usava, assim, alguns produtos, tipo, eu nunca gostei, mas a gente testava, às vezes eu juntava umas amigas, a gente testava alguns produtos, tipo, pra brincar, sabe, tipo, põe maquiagem, põe base, põe rímel, põe sombra, blush e tudo mais. só que eu porém é que a minha pele é sensível, ela sempre foi muito sensível e nisso tudo, como naquela época ainda era, não sei se seria ingênuo a palavra mais exata, mas a gente não tem essa noção, né, dos perigos que, ou das consequências em relação a certos produtos que você é exposto, então, a minha pele, ela começou a ter uma sensibilidade muito maior depois de um período, depois de um determinado período de, da minha idade, né, depois de uma determinada idade. Então, eu tive problemas na minha infância, por exemplo, eu não tinha problemas de acne, então, começou realmente a aparecer muitas acne no meu rosto e eu fui detectada como, o médico diagnosticou, né, como um problema de rosácea. Então, o meu rosto, além de, agora, né, a gente faz, eu fiz tratamento, parei, porque, eu amamentava, então, o produto que eu usava no rosto, ele, eu estive pesquisando, porque o médico disse que até então tem tudo normal, mas eu fui pesquisando mais a fundo, comecei a verificar que o medicamento podia interferir na saúde do meu bebê, então, eu deixei de usar. Então, o meu rosto, ele tem esses aspectos que ficam muito vermelhos, às vezes, fica uma determinada quantidade de acne, maior do que, por exemplo, eu poderia, eu tive na minha adolescência, então, basicamente, assim, dependendo do dia e tudo mais, porque também tem essa relação de hormônios, isso é uma questão também que médicos não costumam confirmar, né, não fazem essa relação, então, basicamente, eu, para eu me sentir à vontade, dependendo de como eu estiver, eu me sinto quase que obrigada a sair com algum tipo de maquiagem a mais para esconder o que é que existe dentro do meu rosto, em relação ao estado em que eles se encontram, mas, em relação a você ter que fazer isso, porque é uma exigência de empresa, eu acho que cabe muito no que tudo isso que você já disser e que você disse, Rony, que é um custo a mais e que, por exemplo, um homem não tem e que a gente tem que bancar, e além disso, a pele, ela precisa respirar e que não mais talvez tenha que respirar por causa do barulho, mas, é isso, é um custo que a gente tenha mais e que não está fazendo isso, que a gente tem que descontar do nosso salário e ainda tem um custo do fato de a gente receber ainda menos fazendo o mesmo trabalho que um homem. Vamos lá, gente, perguntas que vieram do chat. Quais os possíveis motivos, quais os possíveis motivos para terem menos mulheres na área de TI? Gente, assim, eu vou responder como a gente mesmo mencionou, é um ambiente hostil para a gente e quando a gente levanta um pouco do tipo, vamos ter a mesma postura dos nossos pares que a gente tem às vezes dos nossos iguais, é sempre vista essa postura de uma forma pejorativa, nunca, nunca de uma forma positiva, é sempre pejorativa, ela é surtada, ela é louca, ela é mandona, ela é briguenta, sempre vem essas questões, mas quando você vem, ela é agressiva para caramba, mas quando você vê essa mesma postura para o lado de um homem, ele tem mão, ele tem liderança, ele tem presença, ele consegue tomar a pé das coisas, pelo menos é esse o meu ponto de vista, eu quero de vocês, meninas, quem vai começar a falar? Tem uma questão também cultural, porque meninas, por exemplo, na nossa infância, a gente recebe tipos de brinquedos que são mais destinados aos cuidados com o lar, bonecas, por exemplo, e os meninos, eles ganham mais brinquedos que estimulem a criatividade, né, então, eu acho que isso já vem, tem aqueles detalhes também que em relação a cores e a construção dos tipos de matemática, né, que são destinados justamente para as pessoas específicas, né, os tipos de faculdade por causa da, teoricamente, da condição e capacidade de cada um, né. Agnes? Agnes, Virginia, Lívia? Cara, eu vejo muito a questão da inteligência emocional, eu acho que por a gente ter os nossos períodos que de fato podem oscilar, né, uma hora a gente está muito bem, daqui a pouco a gente está no nosso tempo de mulher e aí tudo muda, hormônios e coisas do tipo, eu acho que a visão dos homens com relação a isso é muito, tudo, acho que tudo para eles é muito sim, ah, não tem inteligência emocional, não consegue se controlar, não tem que fazer terapia e tal e não tem uma piada sobre isso, eu tenho uma piada sobre isso, por quê? Porque mulher ovula uma vez por mês, homem cria esperma a cada 20 minutos, então quem é mais descontrolado nessa história, velho? não, pois é, mas assim, no ambiente de trabalho e na vida também, assim, ah, tudo, ah, TPM, e aí tem a questão de no trabalho, tudo, não tudo, mas a maioria das coisas serem muito com relação a isso, porque as pessoas também não entendem que nós somos seres humanos como os homens são, em relação a, nós temos um dia, por exemplo, com questão do nosso tempo de mulher, mas nós também temos um dia ruim às vezes, como eles também têm, tem um dia que você está chateada, tem um dia que está com um problema ou outro, que está te chateando, que está te deixando desfocado, mas acho que na maioria dos casos tudo é muito com relação ao que a gente, ao nosso período, vamos dizer assim. e assim, mulher é muito vista como sempre descontrolada, quando a gente eleva um pouco de voz ou a gente toma uma postura que não seja submissa, que é o que a maioria dos homens esperam da gente, a gente simplesmente começa a olhar eles nos olhos e tratarem ele como igual, nós temos crista grande, eu vou quebrar essa crista. E é a coisa mais estranha, porque a gente simplesmente quer trabalhar como igual, a gente não vê eles como essa ameaça do jeito que eles veem a gente. Gente, eu já passei por umas assim do tipo, tinha um dinossauro onde eu trabalhei na época que eu trabalhava com um grande forte, que eu não tinha nome, eu era simplesmente a menina, a menina não vai copiar meus códigos, a menina não vai mexer no meu computador, a menina não vai entrar no meu repositório, e eu achava super estranho, que menina que ele tá falando? Eu não sou menina, eu sou mulher, mas pra ele eu era uma ameaça, por quê? Porque eu sabia fazer o trabalho dele, então ele ficou com medo dele ser aposentado, já que tinha alguém pra substituir. que não só a gente é mulher, como a gente tem nome, né? A gente tem nome, pelo amor de Deus, nós não somos a menina, a sardenta, a gordinha, a loira, a ruiva, a morena, pelo amor de Deus, gente, ninguém gosta de ser. E sabe o que é engraçado, eu paro pra pensar que até entre a gente, as mulheres, rola muito essa coisa de, vai, pô, seja homem, faz esse negócio, então não tem colhão não pra fazer isso, tipo, como se pra ter coragem é só homem que faz, só homem tem coragem. Vai, pô, faz, tem colhão não, pô, faz a mulher pra fazer isso, pra fazer isso. Ah, não, a gente descobre que mulher, a gente descobre que mulher tem muito mais colhão do que homem, lê-se Maria Bonita. Exato. Lê-se Maria Bonita, vai lá, Lívia. Lívia, não, eu achei o, com muita falta de respeito que você falou, né, que ele chamava de menina, um absurdo. E aí, falando, falando sobre esses termos que a gente usa, colhão, e tudo mais, eu acho que devia ter feito igual tá sendo com os termos que são, que são racistas, a gente tinha que parar de usar, tinha que fazer uma lista desses termos que são machistas e parar de usar. E com relação... Pode falar. Pode falar. Com relação a... É, porque você perguntou por que que será, em que momento que as mulheres pararam de, né, entrar nos cursos de tecnologia. aí eu também fico me perguntando, porque houve um tempo, né, igual eu te falei aqui no filme lá, do nome das estrelas, em que as mulheres eram, eram predominantes nesses cursos, eram as que faziam o cálculo lá, braçal da integral, da derivada, para a NASA, entendeu? Em algum momento isso reverteu. Eu acredito que seja, porque a profissão foi sendo valorizada e aí as mulheres não serviam mais para ela, né? Acredito que seja isso, tinha que pesquisar melhor. Sobre a outra pergunta, quais são os... Como vamos estimular mais meninas a terem... a irem ou ingressarem na TI? Gente, isso é um tópico meio problemático. Eu sei que a gente precisa de representatividade. Eu sei disso. Eu sei que tenho certeza que a Virgínia deve ser um exemplo para as mais novas em torno dela. Tenho certeza que você, Liva, deve ser uma referência para onde você vai ceder, está lutando aí para poder conseguir estudar e levar a vida de mãe de uma criança de três anos pela frente. Olha, eu sou referência, eu sou referência e para mim é muito gratificante e sei lá, eu fico até emocionada. Eu sou uma tia babona, né? Eu tenho duas sobrinhas e a mais velha tem nove anos, vai fazer. Então, assim, qualquer problema no computador dela, no telefone celular dela, ela mora... Tia Virgínia. Tia Virgínia. Vou ligar para a tia vir. Vou ligar qualquer problema, celular, computador, tem tecnologia, ela vai ligar para a tia Virgínia. Então, assim, eu me sinto bem orgulhosa disso, sabe? E ser referência pelo menos para elas. Mas com questão de ir respondendo à pergunta, eu acho que para entrar na área de tecnologia tem que gostar, de fato, também não é só porque tecnologia está em alta e está sempre crescendo. Até agora, na pandemia que a gente está vivendo, muitas empresas foram mandarem embora. Também tem empresas de tecnologia, mas com relação a... As empresas mandaram muita gente embora, mas ainda assim tem muita vaga, né? Diferente, eu acredito, diferente de outras áreas. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a pessoa tem que gostar e focar no que ela, de fato, gosta, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei com Windows para o desespero do nosso professor Creteu, mas em um momento da minha vida que eu falei assim, meu, eu preciso aprender, na época eu falava Linux, do desespero também do nosso professor Creteu, e aprendi que é Guino Linux, então eu cheguei num momento da vida, depois de um pouquinho mais velha, né? E falei, bom, agora eu preciso aprender Guino Linux. E fui atrás e participo dos grupos e entro nos labs e faço as aulas. Então, assim, eu acho que a mulher, a verdade independente de mulher ou homem, eu acho que ela tem que entrar na área que ela quer, fazer o que ela quer, porque nós podemos fazer o que a gente quer, trabalhar com o que a gente de fato gosta, né? Ninguém merece viver a vida e trabalhar numa coisa que não gosta só, de repente, para satisfazer a família ou porque tecnologia é vista como uma área de homem, entendeu? Eu acredito que ela gostando de tecnologia, ela escolhe a área da tecnologia que ela quer e ela foca nisso e vai. Agnes, você está começando agora, fala aí o que te levou para essa área, quem sabe a gente consegue responder essa pergunta. Rapaz, na verdade, o que me levou mesmo foi a influência do meu pai desde pequenininha, eu via meu pai mexer no computador, ele foi professor de informática e eu sempre tive meu pai até hoje, ele é minha fonte de inspiração, sabe? Ele é minha força para tudo, eu sou filha única e meu pai é meu herói, ele é tudo para mim, eu vejo tudo nele, eu conto tudo para ele e para minha mãe também, mas desde pequenininha era tudo com ele. meu pai ia jogar futebol, eu dizia, pai, eu quero ir contigo, ele me levava, jogava os adultos primeiro, depois jogava eu com as criancinhas e outras meninas também, aí jogava as criancinhas com os pais e aí eu sempre tive a base de apoio como meu pai, ele é tudo e tanto que quando eu fiz essa transição de mudar de um curso de uma área totalmente diferente para a outra, ele não se surpreendeu e me deu apoio total, mas é, eu já esperava, eu sabia que não era para você e vá, vá atrás do que você quer, eu só não quero que você pare de estudar, que você pare sua vida e continue, vá estudar, mas siga atrás do que você realmente quer, se é a TI que você quer, vá, eu vou lhe dar total apoio, então eu realmente fui, mergulhei de cabeça, então quem realmente me mexeu para mudar de área foi meu pai, Lívia, o que que levou você para a área, você acha que o que que vai, o que que te levou vai inspirar a nova geração? É, eu não sei, eu fui por curiosidade, eu tenho mania de querer aprender aquilo que eu menos sei, e eu sabia nada, não fui estimulada desde criança a jogar videogame, a acessar no computador, então eu era muito ignorante mesmo na área, e aí eu tinha muita curiosidade, eu acho que é isso, a curiosidade, e assim, para trazer mais mulheres é fazer o que a gente está fazendo, esses grupos, eu sou voluntária no PHTU, na minha época, quando eu fiz faculdade, eu acho que não tinha tanto grupo assim, eu acho que esses grupos que a gente está fazendo fortalecem bastante, nada como se informar e tornar o ambiente mais atrativo, mais acolhedor, principalmente mais acolhedor. Eu queria... Pode falar. Pode continuar. Eu queria me despedir, que eu tenho um compromisso agora, queria agradecer demais essa oportunidade, muito legal. De acordo com o Dual, vai ter mais vezes, eu estou em pânico aqui. eu estou em pânico aqui por conta disso, mas vai lá. Falou, gente. Falou, tchau, tchau. Quanto a mim, o que que eu trouxe... Quanto a mim, assim, eu vi só dinheiro e emprego, que era o que eu queria na época, mas eu não via dessa diferença de sexo. Hoje em dia, eu vejo muito problema quanto a isso, inclusive porque na minha empresa tem um programa de meninas de TI. Vamos trazer garotas de escolas públicas, mostrar que TI não é essa... esse bicho de sete cabeças. Nós começamos com uma apresentação, falamos sobre como é que é a área de TI, que a área de TI é que nem de área de direito. Direito tem direito penal, tem direito... Tem direito administrativo, tem direito familiar, tem direito do trabalho. Área de TI, mesma coisa. Nós temos a área de infra, nós temos a área de rede, temos desenvolvimento, arquitetura, requisitos, design, segurança, redes. Nós temos muitas áreas. E, assim, e precisa de gente. No caso, quando eu chegava lá, eu era a pessoa que não estava de salto, estava de calça jeans. De vez em quando eu ia com uma blusa de alcinha que deixo a minha tatuagem à mostra, que eu tenho um grande cavalo nas minhas costas. E há aproximadamente seis anos eu uso meu cabelo colorido. É gratificante, assim como a Virginia falou, é gratificante ver nos olhos dessas meninas que, poxa, eu posso estar aqui. Não é aquela coisa que o pessoal estava falando que eu não pertenço a esse lugar. Sim, eu posso estar aqui. E melhor, eu posso manter a minha identidade aqui dentro. Por esse ângulo, eu vejo muito isso. E é muito bom ver que, às vezes, você muda a cabeça de uma menina que estava pensando em abandonar esse lado mais desafiador da vida exatamente por conta de ambiente, do tipo, eu não me senti bem-vinda aqui. Mas, ao mesmo tempo, me dói um pouco, porque na época que eu estava, que eu tinha ingressado no programa, eu estava, eu comecei a, eu tive que entrar com um processo de assédio dentro da empresa. que eu estava sofrendo assédio moral e sexual com um chefe que, graças a Deus, o cara foi enterrado. Mas, enfim, isso era complicado, porque eu não queria isso para elas. Eu não queria que elas trabalhassem cinco, seis, sete vezes mais para poder provar o próprio valor. Eu queria uma coisa mais equalitária. Como é que a gente vai trazer isso para a área? O que a gente faz é a gente fincar a bandeira e falar, não, a gente vai ficar. Se nós somos boas, vamos, vamos continuar e vamos lutar, sim, para que elas não sofram o que hoje a gente sofre. Porque elas não precisam. A gente está trilhando esse caminho, a gente precisa realmente procurar respeito, procurar integridade dentro da área, o que é muito complicado, principalmente para o mundo que ainda vê a mulher como um objeto, que a gente sabe que isso acontece, que você vê que isso chega antes da sua voz, do seu currículum, do seu conhecimento. Isso é ridículo. Isso não deveria nem ser relevado no momento que você está disputando uma vaga. sexo não deveria ser relevado quando você pega uma área. E pior, às vezes a gente está tão desesperado pelo emprego que às vezes a gente baixa o nosso valor para poder conseguir aquela vaga. Coisa que o homem não, ele tem ciência do valor do próprio trabalho, então ele nunca vai baixar o valor para poder conseguir um emprego, ao contrário de uma mulher que ela está disposta às vezes a ganhar 40% a menos do que um homem simplesmente para ter um emprego. Porque às vezes ela tem um filho para poder cuidar, ela tem uma mãe para poder cuidar, uma mãe doente para poder cuidar, ela é o arrimo de família. E convenhamos, arranjar um emprego como mulher hoje em dia não é tão fácil. A gente precisa passar por várias barreiras, nós precisamos provar repetidamente o que a gente sabe e que a gente sim merece a vaga, a gente sim está se candidatando para a vaga e sim nós sim nós temos que estar lá. Nós temos tanto direito como a pessoa que está se candidatando contra a gente e a única coisa que a gente pede é uma avaliação equalitária de valor. Eu quero que o meu conhecimento seja igual ao do meu concorrente. Eu não quero começar três ou cem ou duzentos metros atrás só por causa do meu gênero ou só por causa da minha cor de pele ou pela minha orientação sexual. Gente, isso não deve nem ser relevado no momento que eu estou procurando emprego. O que eu faço entre quatro paredes não é problema da minha chefia. E isso é relevado quando a gente está procurando emprego que é ridículo. às vezes a gente perde mentes brilhantes devido a essa mente tacanha de ser. Do tipo como se isso influenciasse no trabalho que a gente faz que a gente já comprovou que não influencia. A gente é perfeitamente capaz de fazer. Nós somos perfeitamente capazes de configurar um computador bem. a gente sabe a gente consegue ter noção da questão do de configuração. Tá? É quanto tempo a gente ainda tem em Blau? Blau? Para despedida 15 minutos. Mas dá para responder a última pergunta que tem que é o que nós barbados podemos fazer para ajudar. Cara, a única coisa é visão igual. É visão nem visão de igual, visão de justiça. Assim como você às vezes vê um homem que não tem carro e vê um homem que tem carro, você não vai exigir a mesma coisa dos dois. Se um mora longe e o outro mora perto, você não vai exigir presença dos dois. A única coisa que a gente pede nessa área é que a gente seja tratado com respeito. E que quando a gente levantar a questão de competência, isso seja relevado. Não seja relevado os parâmetros do tipo só porque ela é negra, ela não sabe, ela não teve a mesma educação que, sei lá, aquele riquinho branco que mora no Lebron. Sim, educação pode ter sido diferente, mas o fato da educação ter sido diferente, ela pode ter muito mais a oferecer do que aquele cara que não passou por um quarto das experiências que ela passou. É a inteligência emocional, é a... é conseguir valorizar a pessoa e não tentar botar ela dentro de um quadradinho e falar você só serve para isso. Agne, CD, quem quer falar agora? Eu acho que a gente está lutando para ser igual, para ter as mesmas coisas iguais. Eu acredito que parar um pouco, acho que ajudar é tratar igual, não ficar naquela do sexo frágil, de que mulher é sexo frágil, coisa do tipo. eu acho que a gente é como se a gente estivesse vitimizando num negócio, né? E na verdade não é, a gente quer igualdade em tudo. Eu acredito que seja muito isso também, como os homens podem ajudar, uma das coisas é não confundir a questão de, entre aspas, sexo frágil com falta de respeito, não é porque a gente fala de tratamento igual que você vai falar um monte de coisas que eu acho que ninguém é obrigada a ouvir. E em questão de ajudar, eu acho que o trabalho que o Cretinho faz, e não é só para mulheres, mas o que o Blau faz com o curso dele, abrindo o curso dele para as mulheres principalmente, para chamar mais mulheres, é um trabalho bacana, e quem não está aqui e está assistindo depois, vai no, procura, deve suprir na internet e acha, mas acho que em questão de homens assim, normal, é só não ficar achando que a gente é igual no sentido de, acho que, ah, é igual, eu falo com o meu amigo que é homem desse jeito e eu posso falar com todo mundo de uma forma de respeitosa. Cara, a gente quer só um pouquinho de respeito, tem coisa que a gente está falando antes da live, tem coisa que é para a mesa de um bar, tem outras coisas que não podem entrar no ambiente corporativo de jeito nenhum, por mais informal que seja. É, foi o caso que você, a gente estava conversando até ontem, o Rani, com relação às mensagens trocadas no Telegram, no WhatsApp, sei lá onde foi. Foi no WhatsApp, gente, aquela foi horrível. Então, exatamente isso, quando você fez a mesma coisa, a pessoa se sentiu ofendida, acho que não é bem isso. Agne, CD, vocês ficaram muito quietinhas, por favor, me ajudem. No fim, só eu falo, né? Cara, nós duas aqui, vai dar pano para a manga, porque o que a gente sofre dia a dia e pior, o que é pior que a gente às vezes normaliza aquele tratamento, porque é aquela passada de pano em cima da cabeça do homem, do tipo, ah, ele é homem, é assim mesmo e não vai mudar. Não, gente, tem que mudar, de boa, tem que mudar. Respeito é uma coisa que você aprende de berço. Você não vai ficar, só porque uma mulher sorrir, não quer dizer que ela está dando mole para você. Só porque aquela mulher está solícita, não é porque ela é fácil. entende? Eles têm que entender essa diferençação, que normalmente como eles esperam uma postura bem mais submissa, às vezes até eles esperam que a gente faça essas coisas, sendo que não é da nossa alçada, não é da nossa competência, a gente não deveria fazer. É o seu trabalho, não o meu. E é isso que a gente quer. Você faz o seu trabalho, eu faço o meu trabalho e a gente como equipe cresce. não é sobrecarregar uma mulher, não é exigir demais e, acima de tudo, botar os mesmos parâmetros de avaliação. é uma coisa absurda, mas a mulherada não tem o mesmo parâmetro de avaliação, porque o trabalho de uma mulher normalmente não aparece e quando aparece, por assim dizer, não faz mais que obrigação, não faz mais o que a gente estava esperando de você, mas se for um homem, nossa, ele fez um trabalho excepcional, ele mandou muito bem, por que a gente não pode ter essa igualdade de valor, que é uma pergunta que eu sempre levanto toda vez que eu passo por um sistema de avaliação. Agnes, CD, por favor. Eu acho que a minha mensagem final mesmo, para deixar principalmente para os homens, os barbados, eu sei que muitos realmente são, digamos assim, não ignorantes, que simplesmente não querem nem aprender, não querem nem se esforçar para melhorar, e como você falou, a gente aprende isso desde o best, muitos não querem abrir a cabeça, olhar com outros olhos, e outros eu sei que estão se esforçando para respeitar, para aprender, para apoiar, e o que eu digo para todos é isso, continue apoiando, apoie sua esposa que tenta ir para esse lado do TI, apoie sua namorada, tente mudar até os vocabulários, a forma que você tenta tratar na hora de ensinar alguma coisa, até tirar uma dúvida, às vezes uma pergunta tão simples, que para a cabeça do cara faz, nossa, a mulher, coisa tão besta, não, calma, não é isso que a gente quer mudar, vamos mudar, vamos incentivar elas a irem, mas vamos aprender também como falar com elas, como mudar esse vocabulário, eu sei que muitos estão se esforçando, muitos ainda estão aprendendo, e continuem tentando, incentiva o teu colega, o teu brother, o teu irmão, e vocês te ajudarem, e isso mudar também, e é isso que eu tenho para dizer. CD? A CD parece que desconectou ali, pelo menos está com os cins ali. ela está falando, não, ela está falando no chat. Perdão, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Ah, sim. Havia uma outra pergunta sobre o que nós achamos das vagas de trabalho, que são exclusivas para mulheres. Bem, eu não sei o que que essa pessoa havia dito a respeito de quais são essas vagas, eu não sei a quais vagas elas se referem, porque normalmente a mulher são vagas como secretária, especificamente coisas do lar, são destinadas normalmente para mulheres dentre outras funções, que no momento eu desconheço. Mas essa pergunta eu responderia até com mais três perguntas, para que a gente de repente tivesse a condição de fazer uma reflexão mais aprofundada. Por que essas vagas são exclusivas para mulheres? por que existe essa exclusividade? E por que se nós mulheres temos a condição de trabalhar em um ambiente colaborativo, como por exemplo na comunidade, por que esse mesmo ambiente colaborativo não surge dentro do corporativo? então para finalizar por causa do horário então eu queria dizer o seguinte porque a gente sabe que dentro do sistema ao qual a gente vive existe um grau de exploração que embora uma parte das pessoas talvez por causa do conservadorismo não consigam perceber mas essa exploração ela é nítida no caso em relação também às mulheres no quesito de haver essa diferenciação nos salários e essa determinação sobre o que é exclusivo a alguém ou não e eu acho que isso acaba influenciando muito na relação entre as pessoas porque parece que nós somos inimigos e eu não entendo essa concepção porque se nós estamos trabalhando em um determinado local que seja numa empresa ou na comunidade em prol de algum objetivo eu acho que a condição ali a principal seria realmente a gente chegar dentro daquele objetivo colaborando entre si então é isso que eu queria não sei se foi muito clara se eu consegui responder a pergunta mas eu já deixo então para finalizar essa questão de que realmente como é que a gente se vê como é que se relacionamos um com o outro se essa se não seria mais prioritário essa colaboração entre as pessoas aqui já acabaram de mandar no chat sobre vagas de TI que tem algumas empresas que destinam vagas exclusivas para mulheres para aumentar a quantidade de mulheres na área de TI é porque José às vezes algumas principalmente de 2010 mais ou menos para cá não pegou tanto no Brasil mas no exterior pegou bastante do tipo para você ser considerado uma empresa equalitária do tipo conseguir botar a porta boca para fora ter renome de ser uma boa empresa para se trabalhar você tinha que ter o mínimo de pessoas no quadro basicamente você tinha que ter o mínimo de pessoas com deficiência o mínimo de pessoas negras e começou também a questão de o mínimo de pessoas o mínimo de mulheres no caso eu sei disso que existe porque até hoje eu sou assediada por hunters que existe na Irlanda que na Irlanda eles pegam muito pesado com isso que eles precisam de mulheres naquela empresa e na área de TI não tem tanta mulherada assim então eles começam a literalmente não vem para cá vai ser um ótimo emprego vai ter um ótimo vai ter as condições de trabalho são extremamente sedutoras eu não vou negar quem não vai querer ganhar 3.500 dólares por semana fazendo a mesma coisa que faz aqui e ainda mais com incentivo a estudo incentivo um apoio que tem todo por volta claro que a gente quer entende a questão é que infelizmente é uma coisa que eu não queria abordar nessa live mas a gente vai ter que abordar a gente teve uma regressão enorme de 2016 para cá e isso e isso a gente vê transparecido assim está mostrando na cara quem é que está no governo botando rótulo em quem deve ter rótulo em mulheres rótulos em negros rótulos em em LGBT é literalmente desmerecendo eles como profissionais desmerecendo eles como pessoas que é o que a gente mais vê hoje em dia e a gente teve uma regressão enorme porque a gente estava literalmente a passos de beber então assim um pouco que a gente viu de qualitário de qualidade de qualitário a gente teve uma regressão enorme muitas mulheres perderam o emprego no momento mais crítico por assim dizer do tipo início de gravidez eu não vou bancar você nos próximos seis meses ou ainda durante uma durante uma entrevista eu não vou não vou pegar você porque você ainda está jovem ou eu não vou pegar você porque você tem filho pequeno você vai abandonar o meu cargo no momento que eu mais mais preciso e uma mulher foi reduzida para para ser fábrica de filho gente a gente é tão mais do que isso isso como pessoa meio que me atingiu me atingiu muito porque de repente se antes eu era menos do que uma pessoa agora menos ainda eu tenho sorte porque eu já tenho uma colocação mas tipo e a Agnes e a CD que estão procurando uma colocação olha a visão que o empregador tem delas isso é ridículo isso nem nunca é relevado para um para alguém um par do sexo masculino na mesma situação que elas entende? temos 15 minutos meninas por favor deem suas considerações finais é tia hoje Gabriel hoje é tia boa noite vai vai se cuida oi tia oi tia oi tia oi Gabriel olha o problema que a Agnes que a CD tem gente ela nem consegue assim conseguir participar de um evento legal desse e ela tem que se dividir em dois porque ela tem que ser mãe que é isso que esperam dela ela tem que ser mãe e ao mesmo tempo está tentando ser profissional isso é uma realidade que muitas mulheres estão inclusive vivendo no caso do home office quando veio para a pandemia a gente está tendo que desdobrar porque além de ser esposa e mãe nós temos que ser professoras donas de casa além de dar conta do trabalho que a gente fazia antes isso é extremamente injusto sabe é uma coisa que realmente está problemática porque eu tenho pessoas que estão literalmente pensando em desistir da área por conta desses percalços não era para desistir é a cabeça brilhante isso nem deveria passar na cabeça delas mas passa porque a mulher está sobrecarregada meninas ainda mais a tecnologia que é todo dia aprendendo uma coisa não para de estudar em tempo nenhum se separar se parar fica fora do mercado não adianta é complicado é outra coisa que é ridículo você para dois, três, quatro meses você está defasada um homem para dois, três, quatro meses a gente vai começar com salário baixo vamos te dar uma chance mas você tem que estudar olha que injusto cara até eles tem mais chance do que a gente isso é ridículo a CEDEC falou sobre o capitalismo cotas existem porque a cidade é desigual a sociedade é desigual sim a sociedade é desigual e se os governantes não forçarem essa questão de igualdade nunca vai ser porque para a maioria deles não tem nada de errado não tem nada de errado não ter mulher dentro da dentro da empresa não tem nada de errado dentro do meu ciclo social não ter negros isso é não tem nada de errado ah, deveria existir? dá, deveria existir mas a gente começa por uma única questão gente por que que a gente tem que se sentir errado aonde que está? é uma coisa que eu gostaria muito que a comunidade pensasse porque é o primeiro baque que a gente sente na hora que a gente entra na área que a gente é o errado de estar ali e por que que a gente está dentro e por que que a gente está errado de estar ali se a gente tem digamos assim a mesma capacidade nós temos um cérebro nós tivemos formações diferentes tudo bem mas a base de conhecimento é a mesma por que que a gente tem que se sentir errado por estar ali por que que existem pessoas que fazem questão que a gente se sinta errada ali ou fazem questão de falar que seu lugar que meu lugar não é ali é uma questão que eu gostaria muito que vocês pensassem e o que o Blau vai falar que o que o homem pode fazer nisso cara se você acha que a voz da mulher que está falando ali é válida uma única frase soltada por você é cara para porque ela está certa economiza a gente duas três quatro horas de bate-papo de argumentação desnecessária é ruim é mas o indivíduo que está na sua frente não quer te ouvir vai dar mais validade para essa frase que foi falada porque ele vai questionar porque que ele está conversando com você porque que ele está tomando meu lugar meu lado e não o que que eu estou falando que foi o que gerou toda essa questão dessa live o o constante a constante desvalidação do discurso de uma mulher tá é meninas eu acho que a gente já acabou com o nosso tempo é e inclusive olha só é eu acho inclusive que quem tem que fazer esse encerramento é você a gente precisa conversar sobre a continuidade porque olha só quantos outros pequenos temas surgiram nessa conversa parece pouca coisa parece pouca gente mas conversa boa não precisa ter 30 mulheres aqui né na mesma live ao mesmo tempo seria legal também eu gostaria muito nós abrimos vaga lá no curso de Shell Gnu não foi? e a gente teve um aporte aí de 30 mulheres nesse curso né e olha só a Rani foi uma que chegou através dessa oportunidade ela tá aqui conversando com a gente e cara e eu vim por conta disso porque eu achei que foi uma coisa que a Agnes falou eu achei que eu indo pra esse pra esse curso as minhas perguntas não seriam desvalidadas porque a primeira coisa que a gente ouve durante um curso a gente faz uma pergunta aí vem alguém e fala pô que pergunta imbecil por que que ela tá fazendo aqui pra poder fazer essa pergunta que é uma coisa que a maioria das mulheres fogem ao tempo inteiro a gente sente vergonha por ter dúvidas e isso responde também aquela aquela pergunta que por que que por que será que acontece por que que vocês ficam tão incomodados e eu acho que como o Zé Almeida também acha que colocou ali né socorro que a gente tem que fazer isso semanal a gente conversa depois num horário certo que fique legal pra você mas eu eu acho até que a live de segunda eu podia deixar algumas com você porque você foi excelentemente bem aqui hoje tá vocês todas estão de parabéns a gente aprendeu eu aprendi muito eu espero que o pessoal também e mas eu acho que precisa de uma continuidade e nessa linha sabe conversa vamos contar os problemas vamos refletir aqui no nosso trabalho na comunidade da BXP e também lá no grupo do curso Guinú do professor Creteu e outros que tem por aí também a gente gosta de valorizar a reflexão né o pensamento crítico e tá na hora de vestir a sandália do outro como se diz calçar a sandália do outro ver um pouquinho como é que é o ponto de vista do outro e seja esse outro uma mulher um negro enfim qualquer minoria que foge um pouco da nossa realidade que embora difícil tanto quanto qualquer outra realidade de qualquer um hoje em dia mas é um pouco pior do que a nossa que nós somos brancos homens nós temos toda uma uma cultura que apoia as nossas babaquices entendeu e enquanto que elas tem que lutar por cada centímetro da caminhada delas rumo a uma conquista que é igualzinha a gente elas tem lá os mesmos interesses e tal não precisa eu acho que nem precisava a gente ter que conversar sobre isso né Rani isso tinha que ser tão natural quando você se coloca como pai como professor você não precisa ser necessariamente o patriarca e a autoridade né e isso aprendi há muito tempo se eu estou falando se você fala minha pergunta é absurda que ridículo e associar isso ao seu gênero né isso não passa pela minha cabeça eu acho que também não passa pela cabeça da maioria dos bons professores que existem e professoras também que existem por aí né porque a gente tem que ver no outro a nossa missão eu vejo em vocês a missão que eu me propus a empreender com esse trabalho aqui eu espero que vocês tenham encontrado sinceridade porque é sincero esse convite a participação na comunidade nos cursos e tudo mais e eu espero que vocês se reúnam mais eu até acho que em algum momento vocês teriam que fazer um canal para conversar sobre isso regularmente não que a gente queira vocês fora da comunidade não um canal que vocês vão divulgar mas para não ter nem essa minha interferência aqui eu acho que isso é uma coisa muito de vocês é uma conversa que a gente precisa ouvir mais do que incentivar dar oportunidade que papo é esse de dar oportunidade vocês têm a oportunidade é só pegar com a mão ali com as duas mãos e levar para o lado que vocês quiserem entendeu eu tenho muita preocupação de não passar essa coisa assim ah porque eu estou dando espaço não estou dando espaço para nada não tem que me dar parabéns por nada parabéns a elas aí que enfrentam isso tudo e depois vem aqui ensinar para a gente tá bom eu agradeço mas quem tem que encerrar é você porque você tem que treinar até para conduzir live de segunda atendendo a pedidos aqui do Cretê ou do Leandro vocês tem que você Rani vai ter que comandar as lives de segunda de vez em quando aí também se não na minha ausência já de uma forma programada ok eu nunca vi um encerramento mas vai lá né a gente vai encerrar aqui por hoje nosso papo com elas elas de TI e eu espero que vocês tenham pelo menos ouvido um pouquinho o nosso lado entender um pouco o nosso lado como é que a gente enfrenta todo santo dia que é problemático sim ser mulher ser mulher é o problemático sendo uma mulher que que enfrenta uma área onde as pessoas dizem que é para a gente não instalar é pior ainda seja na área de informática seja em áreas que a mulher está se tornando empreendedora que é em termos de mecânica a própria área de pesquisa em termos de exatas e gente abre um pouquinho a mente a gente não está pedindo muito a gente só está pedindo respeito e tratamento equalitário se você pensar bem não é muito mas praticamente é um passo daqui para a lua como mesmo o Blau disse outro dia o fato você não precisa mudar o meio de você o modo que você pensa o fato de no momento que você está na presença de uma mulher na presença de um negro na presença de um de um LGBT você engolir a sua piadinha e não falar na frente dele que seria o equivalente a varrer a piadinha para debaixo do tapete debaixo do tapete é um ótimo lugar para se começar dali em diante é rezar para poder você entender e não precisar mais produzir a sua sujeira tá tenha uma boa noite um ótimo domingo boa noite pessoal boa noite CD boa noite Honey e estamos interrompendo amanhã tem live de segunda não se esqueçam hoje a gente vai falar sobre o que é ser um hacker né e enfim torcendo para que elas topem e fazer mais um papo desses aqui que sabe tornar a coisa semanal como o Zé Almeida falou abração gente